E aí gente, senhor linguiça aqui, é com muita satisfação que hoje eu anuncio aqui um sorteio que vai acontecer aqui no canal, o primeiro sorteio em parceria com a comunidade lá do Facebook Intelzion, né? Pra você que não sabe, eu tinha postado há um tempo atrás falando desse sorteio, conhecido como Mega Sorteio, porém a gente teve que se adequar a algumas coisinhas, né, pra fazer isso na plataforma, e agora algumas coisas mudaram e eu vou contar pra você, caso você queira participar. Primeiro, eu vou sortear aqui o meu 52400, meu processador antigo, né, que eu iniciei o canal com esses 52400, dá pra fazer muita coisa nele, né, então alguém, algum de vocês poderá ter oportunidade de ganhar. E pra participar, gente, é bem simples, bem tranquilo mesmo, é sempre que tá inscrito aqui no canal, precisa participar do grupo Comunidade Intelzion lá no Facebook, o link tá aí na descrição, né, e seguir o Sr. Linguista nas minhas redes sociais, aí no caso, lá no meu perfil da Twitch, minha conta no Twitter, minha página no Facebook, tá tudo aí na descrição. E uma coisinha também muito importante, tá, caso você queira participar desse sorteio, basta fazer um comentário neste vídeo, então eu vou usar os comentários deste vídeo aqui de anúncio, né, no dia do sorteio, que será, né, no dia 22 de agosto, no próximo domingo, tá, às 19h, tá, o sorteio será nas 19h, porém, a live, né, o evento vai ser programado um dia antes, e ela vai começar por volta aí das 18h15, por aí, mas o sorteio, ele estará sendo feito no dia 22 de agosto, às 19h, tá, então fique ligado aqui no canal, marque aí pra você participar, que é de suma importância, tá, é obrigatório você estar na live do sorteio, quando acontecer, caso você seja o ganhador ou ganhadora, né, que a gente fará a confirmação pra ver se você cumpriu todos os requisitos, né, necessários para ganhar aí o seu prêmio, que é o meu i5-2400. E como eu falei, isso é uma parceria com a comunidade Intelzion, tem outros canais também muito bacanas, que falam de hardware lá também, né, dá uma olhada quando você entrar no grupo, tá, todos esses canais estão fazendo sorteio também, então dá uma olhadinha no cronograma, caso você queira ganhar peças de PC, né, de forma gratuita, e ter essa oportunidade de dar um upgrade no PC, ou começar a montar um PC, um pessoal muito bacana, né, pessoal muito unido da comunidade Intelzion, né, então, meu agradecimento novamente a eles, né, então, dá uma olhadinha lá em um dos canais participantes pra você não ficar sem nada, pra não perder nada do que tá vindo por aí. Certo? Então, ó, novamente, né, se inscreva aí nas minhas redes sociais, participe do grupo, deixe seu comentário, tá, deixe seu comentário, dia 22, esteja presente, tá, às 19 horas, neste canal aqui, pra live de sorteio, pra você ser o ganhador ou ganhadora dos i5-2400, beleza? Pessoal, muito obrigado a todos e fui! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau! Tchau, tchau!